A desigualdade aqui no Brasil, ela continua um desafio. Embora a gente veja aí o mercado de trabalho melhorando, ele tem melhorado e melhorou ao longo do ano de 2023, a gente ainda tem a desigualdade como um desafio grande aí para o Brasil, porque a gente tem grandes disparidades salariais e até de patamares de emprego. Então, aqui a gente trouxe esses dados para vocês acompanharem com a gente, quais foram aí, diante da média nacional e por recortes também de gênero e cor. Então, pensando aí em desemprego por gênero, a média nacional ficou em 7,40 no último trimestre de 2023, o desemprego entre as mulheres ficou em 9,20, foi 53,33% maior do que os homens em 2023 e a taxa de desemprego dos homens foi de 6% abaixo da média nacional. Então, a gente teve aí as mulheres com desemprego acima da média e os homens com o desemprego abaixo da média e essa disparidade aí entre o desemprego de gênero, olhando por gênero. Olhando pela perspectiva de cor, a gente também tem uma disparidade grande de desemprego, a média nacional fica em 7,40, entre as pessoas pretas o desemprego ficou em 8,90, entre as pessoas declaradas como par do 8,50 e os brancos 5,90. Se a gente pega os maiores, a maior disparidade, então, entre os pretos e os brancos, que a gente tem aí uma disparidade maior, essa diferença foi de 50,85%. Então, o desemprego entre pessoas pretas foi maior em 50,85% do que entre os brancos no último trimestre aí do ano passado. Se a gente olha para outro recorte de renda por gênero, a gente também tem esse cenário de disparidade. A renda média recebida aí ao longo do ano de 2023 pelas mulheres ficou em 2.562 reais e pelos homens em 3.233 reais. Uma diferença aí ainda grande, mas uma diferença de praticamente aí, se não me engano, até tinha aqui. 20%. Não, mas foi 20% menor, sim, 21% menor do que, era isso mesmo, 21% menor do que a recebida pelos homens, da renda das mulheres para os homens, mas a gente ainda tem uma diferença menor do que a registrada em 2022 no mesmo trimestre. Então, apesar da gente ter uma disparidade, uma diferença de 21% entre as rendas, a gente ainda tem uma disparidade menor do que estava no ano passado. Então, a renda teve uma melhora aí de, vamos pensar, diminuição da desigualdade, mas ainda tem uma desigualdade grande. E aí, se a gente pega outros recortes, por exemplo, mulheres pretas no Brasil, a gente vai ver que essa disparidade também é grande, ainda maior, e também pensando em questões de informalidade, esses números também aparecem aí com maior desigualdade. Então, aqui no Brasil, como era até, esse retrato já vem aí de muito tempo, é uma questão estrutural brasileira, uma mulher preta, por exemplo, ganha muito menos e tem mais desemprego e mais informalidade do que um homem branco. Então, a gente tem todas essas questões ainda muito presentes no mercado de trabalho e vale aí perder um tempinho para passar isso para vocês. É interessante que se a gente pega a PNAD Contínua e vê assim, com o passar do tempo, a gente vê aí que pouco mudou. A gente pega, por exemplo, o período da pandemia, isso aí, quando eu lembro, eu lembro que quando eu fiz o gráfico para mostrar aí, lá na época não tinha programa, a gente conversava só com os nossos alunos lá do Investidor Mestre, por exemplo, o aumento da pandemia, quem mais, o aumento maior de desemprego na pandemia foram das mulheres. Por quê? Porque você não tinha mais onde deixar a criança na creche, então a mulher teve que sair do seu emprego, então você tem uma série de problemas estruturais pesadíssimos. Quando a gente olha o mercado de trabalho no Brasil, se você for uma mulher preta ou parda, você vai ter uma renda bem menor, por exemplo, se você for uma mulher branca, por exemplo. Mas se você for um homem branco, você tem uma renda superior a de qualquer um. Então a gente vê aí que existe um problema estrutural muito grave ainda na economia brasileira, por isso que é tão importante essas políticas de inclusão social, como cota, porque daí você consegue colocar pessoas pretas e pardas dentro do mercado de trabalho ou dentro de universidade. Então é uma forma de você tentar reestruturar e melhorar problemas estruturais do Brasil. Exatamente. Problemas estruturais que vêm realmente de muito tempo. E problemas aí que persistem ainda, como eu falei, são um desafio grande aí para o nosso país em relação ao mercado de trabalho, inserção. E essa questão da pandemia realmente, quando a gente olhava, e a gente vê também aquela coisa do trabalho invisível da mulher que muitas vezes sai do mercado de trabalho formal, vamos pensar assim, mas ainda tem uma carga ali muito grande de outros trabalhos que ela acaba acumulando mesmo fora do trabalho formal.